Gente, me desculpa se tiver som de cachorro no fundo Porque esse único horário que tem pra gravar Já é de noite, né? Pra vocês, acho que vão perceber, né? Mas hoje a gente vai estar reagindo Ao comeback do Ghost Nile com Control Então vamos lá pro vídeo 3 e... Peraí Ai, meu olho Ai, gente, eu tô ansioso Ai, meu olho Meu Deus Pensei que vai ser uma coisa mais... Terror Uuuuh, essa pegada de rap Uuuuh, ei, ei, ei E tem coreografia na água, hein? Nossa, olha esse vocal Uuuuh, e o músculo dele Ai, tá a música... Vem que é frão Ah, olha o cabelo dele Nossa, eu amei Ele tá de boletim Gente, eu amei Nossa, esse é o melhor comeback do Ghost Nile Meu Deus, eu amei Uma música mais sombria, sabe? Ai, vem o rap Nossa, esse pré-refrão É tudo pra mim E esse vocal Dei Meu Deus Meu Deus A música crescendo Olha esse refrão Nossa, eu tô apaixonada pelo cabelo dele Olha a coreografia Nossa, o cenário Tá tudo incrível E esse cenário Ai Tá incrível esse comeback Olha o... Nossa, essa coreografia Tá incrível Os pedaços que apareceu A coreografia tá incrível Gente, olha o vocal Meu Deus Eles se superaram nesse comeback Nossa, eu vou viciar muito nessa música, gente Olha isso Sem comentários Vocês arrasaram Ele morreu? Ele morreu? Ah não Ai, que susto Ele matou Consegui matar O vilão, né Do... Do MV Cês estão de parabéns Ghost Nile Nunca amei tanto Uma música de vocês Tá? Incrível A música O refrão Tu top Então foi isso O vídeo Não esquece de se inscrever Até o seu like Me siga nas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui na tela E também aqui Na descrição do vídeo Beijão Tchau